Bom dia, boa tarde, boa noite minha galera, mais um videozinho rápido no canal Hoje estou com esse Vectra aqui, vamos dar uma olhadinha na luz de freio dele que não está acendendo galera Está vendo que está funcionando tudo, esse lado está funcionando, a luz normal, pisca, esse é o freio Já no outro lado, funciona a luz normal, pisca, mas a de freio não está funcionando Vou mostrar para vocês aí como abrir e tirar essa lanterna para a gente trocar essa lâmpada de freio Vendo que aqui o stop acende também, normal, tudo normal Vou mostrar para vocês aí passo a passo como trocar essa lâmpada Esse é um Vectra 2011, 2.0, 8 válvulas E vamos para o vídeo galera, vou mostrar para vocês aí passo a passo Bora simbora Primeiro de tudo galera, abrir a mala né Esse é o lado que a gente vai mexer Vamos tirar essa presilha Aqui em cima tem outra galera, tem outra aqui em cima Vamos tirar esse macaco daqui, o triângulo para não atrapalhar Vamos lá galera, começar tirando essa chave daqui Esse triângulo Vamos tirar aqui esse macaco Só puxar galera, essa borrachinha Vai sair Ficou livre para a gente trabalhar agora Vamos puxar aqui essa presilha que é para o carpete sair galera Tirar essa daqui de cima É para a gente puxar o carpete Para ficar livre a lanterna atrás Tem outra aqui galera É só roscar que elas saem Muito fácil Ela pega bastante rosca galera Uma porcazinha de plástico Olha aí galera Só puxar o carpete que ele já vai sair galera Já dá para nós tirar a lanterna Mostrar para vocês aqui que não vai ter que tirar Vamos ter que tirar esses dois parafusos Pegar uma chave aqui Para a gente remover esses dois parafusos Esse outro, os dois aqui Fica na lateral da lanterna Aí a lanterna já sai É só a gente puxar Vamos usar Uma chave 10 galera Para remover esses dois parafusos Ele não é tão arrochado Porque a lanterna é plástico Galera, aí não pode arrochar muito Soltou A lanterna já está quase solta Agora vamos tirar os dois aqui de fora galera Esses dois parafusos Estrela Philips Só com a mão aqui É meio complicado galera Mas vai dar certo É o outro aqui de baixo Veja que a lanterna já está solta Só puxar galera A pecinha aqui que ela já vai sair Olha aí Já dá para ter acesso A lanterna Só puxar Que ela já sai Galera Aqui na lateral Ela é de encaixe Ela é presa por um encaixe Vou puxar ela aqui E mostro já para vocês O vídeo aí na sequência Aqui galera Ela tem esses encaixes Lateral Que vem de lá para cá São esses dois Que é uma borrachinha Que encaixa Só você puxar Para a lateral galera Ela vai sair O encaixe é esse aqui Que ela encaixa dentro Tem esse E tem esse Tipo uma buchazinha Porque na lanterna Está vendo aqui na lanterna Vai ter esse encaixezinho Que é o que encaixa lá na bucha São dois Agora vamos Vamos soltar aqui O plugue da lanterna Galera Esse plugue aqui É só você levantar Essa partezinha E puxar Que é para desencaixar Já consegui desencaixar Galera Só puxar Que o plugue vai sair Está vendo aí Está vendo aí Que é o encaixe aqui Que dá A corrente para as lâmpadas Vamos soltar agora Esses encaixes aqui Galera Que é para Tirar essa parte aqui Que é onde está As lâmpadas Você forra Com um panzinho Numa mesa Numa bancada Ou um papelão Que é para não arranhar A sua lanterna Galera Vamos remover Vamos lá Vamos remover As lâmpadas Você puxa Esses encaixes Galera E só levantando Que ela vai soltar Você vai um por um Vai puxando De lado aqui Galera E levantando Ela vai soltar Aqui já está solto Tem a outra aqui no meio Vendo que deu Estralozinho Tem que soltar Todos eles Senão não sai Galera Está solto Olha aí galera Só puxar Aqui já está solto Essa é a lanterna Galera Sem a tampa Acho uma lanterna Muito bonita Essa desse Vectra Olha o desenho Dessa lanterna Show Agora vamos substituir A lanterna Que está quebrada Galera Se você tiver dúvida Na hora É só você colocar A placazinha assim Galera No lugar Que você vai ver Qual era a luz A luz estava queimada Era essa aqui Que é a luz De freio É exatamente Essa galera Exatamente Essa Vamos tirar Ela Tirada É só girar E levantar Galera Vou colocar Vou colocar outra Agora Para a gente fazer o teste Olha aí galera A lanterna Já está testada Acendendo Coloquei a placa Aqui no lugar Botei o plug Botei o plug E coloquei outra Lanta no lugar Que é para fazer o teste Antes de fechar A lanterna Para ter a certeza Que está funcionando Vamos lá Para a bancada Vamos fechar a lanterna Para colocar no lugar Vamos lá Galerinha Fechar a lanterna Já fiz o teste Agora é só colocar No lugar Galera Mesmo jeito Que você tirou Procura a posição Para colocar É mais fácil Galera É só encaixar Encarcou Ela vai dar o estralozinho Que encaixou Se ficar algumas pontazinhas Você dá uma puxadinha Encaixa Olha aí Confere se está Todas encaixadas E está montada a lanterna Vamos colocar lá No lugar Galera Vamos Já colocamos No lugar Galera Agora é só Colocar o encaixe Aqui Nas Buchazinha Vamos lá Estou só com a mão Mas vamos ver Se nós conseguimos Encaixou Só encarcar Galera Que ela vai Olha só Que encaixou Bem direitinho Bem encaixado Vendo aí Que a lanterna Está encaixada Bem direitinho Agora vamos Para a parte de dentro Para colocar Os dois parafusos Que a gente tirou Dois parafusos Dez Na mão mesmo Galera Pronto Olha se o buraco Da lanterna Está Está reto Está igual Colocou Só apertar Lembrando Galera Não aperta muito Porque é plástico Pode ser que quebrem Não tem necessidade Dá só Aquele aperto Normal Isso Já está fixado Agora vamos Empurrar o tapete Para o lugar Para a gente Finalizar Tudo no lugar Vamos com as Arruelas As porcas De plástico Aperta bem A outra Daqui de cima Vamos Finalizar O acabamento Aqui Galera Vira Essa peçazinha Que ela também Segura o carpete Galera Agora vamos Encaixar Embaixo da borracha Aqui Já finalizado Galera Já tudo No lugar O carpete Já feito O acabamento Está vendo Que já está Agora vamos Colocar A peçazinha Daqui de fora Galera Essa peça Essa aqui Essa plástica Colocar Ela no lugar E volto Já para Com o vídeo Já finalizado Galera Já colocado Os dois parafusos No lugar Olha aí Show de bola Agora vamos Para o teste Vou ligar A lanterna Do carro Para vocês Verem Olha aí Galera Funcionando Tudo Vamos lá Para a lanterna Que a gente acabou De trocar A lâmpada Olha aí Foi essa aqui Que a gente trocou Funcionando Tudo Normalmente Luz de freio Luz de farol Pisca Aí tem a ré Galera Aqui Vou ligar a ré Para vocês verem Tudo funcionando Show de bola Olha aí Galera Tudo funcionando A ré Dos dois lados Normalmente Freio Do stop E é isso aí Galera Se o vídeo Ajudou aí Alguma coisa Deixa aquele like Para fortalecer Nosso canal E até o próximo vídeo Galera Normalmente Continua Transcrição e Legendas Pedro Negri